E este é o dia em que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer E este é o dia em que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Tá faltando alguma coisa em mim Porque uma parte está aqui E a outra ficou com você Um pedaço do meu coração Na estrada ficou E o vento levou Não me deixe nessa solidão Você não sabe o que você é para mim Volta, estou tão sozinho Se vou preciso eu largo tudo E vou te amar Chega de rolar na cama Não quero mais o travesseiro E o travesseiro em seu lugar Volta, estou tão sozinho Se for preciso eu largo tudo E vou te amar Chega de rolar na cama Não quero mais o travesseiro em seu lugar Desde o dia em que você se foi Desde o dia em que você se foi E a outra ficou com você E a outra ficou com você Volta, não quero mais o travesseiro em seu lugar Volta, estou tão sozinho Se for preciso eu largo tudo Volta, não quero mais o travesseiro em seu lugar Te amo tanto Faz amor, não quero mais o travesseiro em seu lugar Faz amor de novo comigo Com você é tudo o que eu preciso Amor, eu preciso de você Sem você é uma loucura É um vazio, é uma tortura Sem você não consigo dormir Meu amor, te amo tanto Vê se entende o meu pranto Você foi feita só pra mim Hoje eu sei Que minha vida sem você não faz Te amo tanto É desse amor que eu preciso Volta, estou rindo Não me deixe mais sofrer Te amo tanto Faz amor de novo comigo Você é tudo o que eu preciso Assim eu não consigo viver Te amo tanto Te amo tanto Eu também Vai embora Amor, eu preciso de você Hoje eu sei Hoje eu sei Que minha vida sem você Te amo tanto Te amo tanto É desse amor que eu preciso Volta correndo Não me deixe mais sofrer Te amo tanto Faz amor de novo comigo Você é tudo o que eu preciso Você é tudo o que eu preciso Assim eu não consigo viver Te amo tanto Te amo tanto Quero ter você Quero ter você toda hora Me ame, mas não vai embora Amor, eu preciso de você Eu não vou te deixar Eu quero é mais te amar E ter você pra sempre do meu lado Não dá mais pra ficar longe De você assim Amor Amor A distância entre nós dois Está muito ruim Por favor Por favor Liga pra mim Eu não vou te deixar Eu quero é mais te amar E ter você pra sempre do meu lado Tudo que eu sempre quis Foi te fazer feliz E ser pra sempre o seu namorado Volta 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 Fica pra sempre do meu lado Que ainda sou Aquele homem apaixonado Que te perdeu E hoje reconheceu Que o erro foi só o meu Volta Volta Fica pra sempre do meu lado Que ainda sou Aquele homem apaixonado Aquele homem apaixonado Que te perdeu E hoje reconheceu Que o erro foi só o meu Eu amo Eu amo vocês 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 Eu amo vocês